Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Passa à Bola da Rádio Transforma. Eu e o Fernando voltamos a juntar-nos aqui a vocês para comentarmos a atualidade esportiva. E já sabem, se ainda não fizeram, não deixem de deixar o vosso like neste canal, subscrevê-lo também e seguirem-nos nas nossas páginas de Facebook e de Instagram, onde eu e o Fernando estamos durante toda a semana a trocar opiniões convosco. Fernando, hoje começamos pela seleção e pelo apuramento para o Mundial 2022. Sim, olá a Ana, boa tarde e boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham, o nosso agradecimento que já fizeste. Sim, hoje temos um jogo para a eliminatória do Qatar 2022, em que Portugal vai jogar com o Luxemburgo. É um jogo difícil, na ótica do Fernando Santos, para mim não. Achas que é um jogo fácil para a nossa seleção? Tem que ser. Temos a obrigação de fazer disto um jogo fácil? Para o Luxemburgo era preciso vir a caminhonete aos jogadores todos e metade da população do Luxemburgo para valer tanto como o Ronaldo só. Em termos de comparação, nós temos jogadores. Eu entendo que a bola é redonda e tudo pode acontecer no jogo de futebol. Mas nós vimos a seleção do Sub-21 que também jogaram e ganharam por uns e zero. É uma questão de tática, jogar sem medo, sem trincos, jogar ao ataque, o Luxemburgo pode resistir os primeiros quartos de hora, 20 minutos. A partir daí, tragando dificuldade. A nossa superioridade será inequívoca. E a superioridade vem ao de cima porque a seleção portuguesa é, inequívocamente, superior longe ao Luxemburgo. Isto é tudo treta da carochinha, que eu não concordo com o Fernando Santos, já sabem, já me conhecem. Mas estará ganho, na tua opinião? Sim, à partida. Se não estiver ganho, Portugal põe-se a jeito para poder ir para um mundial muito complicado, até ficar fora nos segundos melhores, porque há equipas já que têm os mesmos pontos também que o Portugal. Eu até vou alinhar aqui, a ver se não costumo falhar por muitos, a equipa que eu acho que o Fernando Santos irá jogar num 4-3-3 habitual dele, ou às vezes em Lusano. Irá jogar Rui Patricio na baliza, João Cancelo, Pep, Rubem Dias e Nuno Mendes. João Palhinha, João Moutinho, o fetiche, e Bruno Fernandes. Bernardo Silva, Gonçalo Guedes e Cristiano Ronaldo. O Gonçalo Guedes, no lugar do Jota, porque se magoou à última hora no treino. Se fosse para o Euro Milhões ou o Totobola, acredito que faria aqui o total. Relativamente aos grupos, só umas dicas por alto, como é que isto está a correr. Sim, umas notas rápidas, como é que está o apuramento. Temos a Sérvia com mais um jogo, 14 pontos, joga hoje também, e Portugal com 5 jogos, 13 pontos. Portanto, Portugal está à frente, se ganhar hoje, naturalmente, não vai ganhar. Depois temos no grupo B a Espanha com 13 pontos, a Suécia e a Grécia com 5 jogos também. Embora a Espanha tenha mais um, está rendido ainda, aqui não há nenhum apurado ainda, porque ainda faltam vários jogos. E jogos difíceis, podem ainda decidir o apuramento? Até o terceiro lugar está tudo em aberto, para o primeiro e para o segundo. O grupo C, temos a Itália com 14, a Suíça com 11. Aqui, basicamente, para mim, está decidido. A Irlanda do Norte está 5 jogos, 5 pontos. Muito dificilmente irá até para o segundo lugar. No grupo D, temos a França com 6 jogos, 12 pontos. A Ucrânia com 6 jogos, 8 pontos. E a Bósnia com 5, 6, é possível ainda ir para o segundo lugar, o apuramento possa mudar. E até para o primeiro, se não fizerem bons resultados, neste caso a França, acredito pouco, porque a França ainda agora acaba de ganhar. Acreditas que vão conseguir fazer bons resultados? A Liga das Nações, e ficou com a taça que devia ser para Portugal novamente, mas nós não tivemos a sorte que costumamos ter, nomeadamente de ser o nosso treinador. Depois temos no grupo E, a Bélgica com 6 jogos, 16 pontos, e a Tcheco-Lováquia com 7, 11, e o Pes de Galo 6, 11. Três candidatos estão bem, está tudo em aberto. No grupo F, temos a Dinamarca com 7 jogos, 21 pontos, e a Escócia com 7 jogos e 14 pontos. Para mim, a Dinamarca está praticamente apurada, não está matematicamente, mas estará apurada, e a Escócia, faltam mais 2 pontos para estar apurada. Israel está em terceiro, dificilmente chegará lá. O grupo G, temos os Países Baixos, que é a Holanda, com 8 jogos, 19 pontos, faltam 2 jogos, e a Noruega com 8, 17, e a Turquia com 8, 15. Portanto, está tudo em aberto, mesmo até a Turquia. Portanto, aqui vão ter que dar um bocado ao pedal e não perder o jogo. Nada, está tudo em aberto neste grupo. Na maior parte dos grupos, aliás, ainda está muita coisa em aberto. No grupo H, a Rússia com 8 jogos, 19 pontos, e a Croácia com 8, 17, praticamente estão apuradas. É só decidir quem é que irá ficar em primeiro ou em segundo lugar. No grupo I, temos a Inglaterra 7, 19, e a Albânia com 7, 15, e a Polónia 7, 14. Há uma luta aqui pelo segundo lugar entre a Albânia e a Polónia, porque no primeiro lugar acredito que a Inglaterra irá lá ficar, ou já lá está. E que estará resolvida. No grupo J, é o único grupo que já há um apuramento, nomeadamente na Alemanha, matemático, e que já ninguém lá chega. Que é a Alemanha, que tem 8 jogos e emite 1 ponto, e a Roménia 8, 13, e a Macedónia do Norte 8, 12, e a Arménia 8, 12. Há aqui 3 equipas para o segundo lugar. Pronto, e do grupo europeu, temos estas classificações e os próximos jogos. E é este o resumo e, portanto, está tudo ainda muito em aberto e não sabemos... Sim, temos aqui algumas surpresas, algumas equipas que vão ficar de fora, que estiveram no último Mundial, mas ainda está tudo em aberto. Por cá, temos Taça de Portugal, não é, Fernando? Sim, e eu terei só aqui uns apontamentos muito por alto também das equipas da primeira divisão, que eu sempre defendia que deveriam jogar sempre fora, na casa dos mais fracos. Sim, já cá falamos disso. E, portanto, temos uma académica, um Fonfamalicão, um Sinterense com o Futebol Clube do Porto, um Belenense Sporting, dois da primeira divisão, o Futebol Clube do Oliveira do Hospital com o Guimarães, o Oriental com o Moreirense, o Berço com o Belenense Estado, o Camacha com o Tondela, Leiria com o Santa Clara, o Profense com o Benfica, o Barzinho com o Marítimo, o Setúbal com o Vizela, o Moitense com o Sporting de Braga, Lessa, lá da minha terra onde eu moro agora, com o Arauca, e o Condeixa com o Gil Vicente, Águias do Moradal com o Passo de Ferreira, e o Felgueiras com o Estruil Praia, o Oliveirense Portimonense e Rio Abo Boa Vista. São jogos que, à partida, eventualmente, irá haver aqui alguns tomas gigantes, provavelmente. Normalmente a Taça de Portugal é feita muito disso, não é? Isso é que atorna uma competição tão interessante. É a segunda, o segundo troféu mais valioso a seguir ao campeonato para mim. Em Portugal? Sim. Exatamente. Então esperas alguma surpresa que tu esperes ou achas que… Sim, vai haver várias, vai haver várias, até porque a maior parte das equipas houve um interregno agora, esta paragem para a seleção é bom para descansar alguns jogadores, recuperar outros que estavam lesionados, mas, em contrapartida, perde um bocado de ritmo porque os treinadores… Estão mais apurados porque têm muitos jogadores, nomeadamente os grandes, e os outros muitos jogadores para as seleções. Portanto, não trabalham… Aqui até as equipas mais pequenas estão em vantagem porque continuam juntas e não são sem jogadores. Sim, basicamente. E por isso é que está a probabilidade dos tombas gigantes. Dos tombas gigantes, exatamente. Porque eles jogam praticamente, estão a treinar com os mesmos, não têm ninguém para as seleções, nem nada. Enquanto os grandes têm jogadores fora… E muitas das vezes também os seus treinadores apostam mais naqueles jogadores, e é o que vai acontecer com os grandes, e da primeira divisão naqueles jogadores que estão a jogar menos. E, às vezes, aqueles jogadores que estão a jogar menos, como não estão sincronizados uns com os outros, têm mais tendência a serem eliminados, depois vão atrás de prejuízo e depois o jogo acaba e já não… Porque prometo que os jogadores até sejam bons falta ao todo, não é, e isso faz diferença durante o jogo. É mais complicado. E temos cá falado nas últimas semanas das eleições, das eleições do Benfica, já aconteceram e sem surpresas, não é verdade? Sim, e cá voltámos, conforme eu tinha dito, o Rui Costa ia ganhar por uma larga margem, não me enganei. Era expectável e aconteceu? Votaram 40.115 sócios, que dá 808 mil votos. A lista A do Rui Costa teve 84.48, a lista B do Francisco Benítez teve 12.24, que era aquilo que se contava, 8.12, à volta disso. Esteve dentro do que era esperado, não é? Bem, para mim, quem ganhou foi o Benfica com esta demonstração em força dos sócios do maior clube português. Que mostraram não estar demitidos da responsabilidade, não é? E que mostraram também que esperam, esperam e eventualmente que o Rui Costa siga outro rumo que não estava a ser seguido pelo Benfica. Que há tantos anos uma figura tão querida do Benfica e que mereces de um monte de confiança. Um rumo mais democrático, um rumo mais aberto e um rumo mais pacífico. Um rumo que se ponha uma BTV, que é a televisão do Benfica, à disponibilidade dos sócios, que foi o caso, e honra seja feita a esta oposição, que trabalhou nesse sentido e o Rui Costa aceitou essas demais que eles pediram e, portanto, foi um voto físico, muito bem, um voto físico mais democrático, teve a BTV, teve participação de toda a gente e foi em grande. Portanto, pelo menos começou bem, mas ainda no lado eleitoral isto tudo começou bem. O foco negativo, temos que falar nisto, foi a presença do Sr. Luís Filipe I, que foi muito má, é de admirar que este senhor, em 17 anos do Benfica, conta-se pelos dedos as vezes que foi aos pavilhões, o futsal, o voleibol, a não ser quando sabia que era para ganhar, estava lá, mas nesta eleição que não devia ter ido lá e não lhe darem nem a imagem dele, entrava e saía discretamente, que era isso, e mostrava classe, coisa que ele não tem, é um ditador. Tivemos lá alguém na BTV que se portou mal e que lhe pôs os microfones e andaram com tempo na antena a mais e ele disparou para lá em todos os sentidos, incluindo recados ao Rui Costa. Que eram desnecessários, na tua opinião. E se não tivessem dado essa oportunidade, ele não teria declarações tristes como esta que eu vou dizer aqui para os benficistas, recordarem-lhe isto, isto é muito importante. Quem for à casa do banho ou se sentar numa cadeira terá sempre de lembrar-se de mim. Democracia a mais neste clube faz mal. Portanto, está tudo dito. Para quem tinha dúvidas sobre este senhor... Democracia a mais é uma frase pesada. Seja no Benfica ou fora do Benfica, não é? Para quem tinha dúvidas sobre este senhor, que esteve 17 anos no Benfica, estão dissipadas acerca de quem este sujeito é. É inevitável lembrarem-se dele, mas o resto... Sim. Portanto, vamos ver agora o que é com o Rui Costa. Tem muito trabalho pela frente. Achas que o maior desafio de Rui Costa é descolar-se da imagem do Luís Felipe Vieira? Rui Costa vai ter uma oportunidade que eu vou falar aqui mais à frente depois no recado da semana, mas espero que o Rui Costa faça algumas transformações. E faça algumas alterações de fundo. Porque se o Rui Costa não fizermos alterações de fundo, conforme eu já disse no outro programa... Então vamos já aí, se quiseres. Queres passar já ao recado da semana? Pode ser, pode ser. Então para quem é que vai, Fernando, o recado da semana? Para bem, o recado. Desta semana, inevitavelmente vai para o Rui Costa. Foi a semana passada, é uma continuidade, porque tivemos as eleições do Benfica. E porque ele agora é efetivamente presidente. E como agora, efetivamente, como dizes e muito bem, é o presidente eleito, eu queria dizer o seguinte. Caro Rui Costa, para o Benfica não continuar na mesma senda triste de figuras com a Justiça e nos órgãos de comunicação social, faz um favor muito grande aos benfiquistas. E substituir as seguintes figuras. Domingos Soares de Oliveira, da SAD, e Domingos de Almeida Lima, da SAD. E na comunicação social, na BTV, a CMTV, isso é difícil de substituir, porque ele não é o José que manda, não é o Rui Costa que manda lá o presidente do Benfica, mas na BTV o Rui Costa tem autoridade para substituir isto, nomeadamente este Pedro Guerra, que foi uma vergonha no dia das eleições, que a gente teve até às 3, 4 da manhã, como eu estive a ver. Foi uma vergonha o festival deste indivíduo. E tenho dúvidas, tenho dúvidas que uma grande maioria, maior ainda do que a votação, ou a percentagem que foi atrevida ao Rui Costa, goste deste senhor. Portanto, o Benfica, se quer seguir em frente ao Rui Costa, para outra linha de conduta, tem que tirar este e outros. Não tem nada a ganhar com a presença. Este e outros. Mas como é que começar por este já não é mal. Portanto, vamos ver até que prova... E esse é o grande desafio de Rui Costa, construir uma nova estrutura e... Sim, até porque já há uma petição dos benfiquistas, de vários grupos, vários núcleos benfiquistas, para destituir este senhor da BTV e até de sócio do Benfica, provavelmente. Pode ser mais à frente. O Benfica com isto não ganha nada, pelo contrário, só perde. É um indivíduo... E se está agora a começar uma nova era, que seja com sangue novo. Portanto, tem que haver uma limpeza, comprar uma vassoura nova e dar uma vassourada em alguns indivíduos. Porque se não der, o Rui Costa corre um sério risco daquilo que eu disse aqui, que está a prazo e dentro da ano e meio, o Rui Gomes da Silva também disse a mesma coisa, mas depois de eu dizer aqui no Burano, disse exatamente a mesma coisa, o Rui Costa é um presidente a prazo, se não fizer umas limpezas e não tiver uma transparência... Não trouxeram esse sangue novo que os benfiquistas mostraram que querem. Exatamente. Uma transparência no Benfica a vários níveis. Portanto, estamos cá para ver e para ajudar naquilo que for preciso, mas ao mesmo tempo também para encarreirar e pô-lo no trilho do comboio certinho com uma vitória. que todos os benfiquistas, os 80% de benfiquistas que lhe deram um voto de confiança estarão, com certeza. Dado o recado, vamos passar às apostas desta semana. Sim. A aposta desta semana inclui os jogos, não há jogos do campeonato português, é da primeira liga, lá a liga, a série A, a italiana e não temos mais nada no momento. Portanto, vamos começar por ti, temos o Leicester City, Manchester United. Dois. Eberton, West Ham, 1. Newcastle, Tottenham, 2. Soltampton, Leeds United, x. Aston Villa, Wolverhampton, x. X. Barcelona, Valencia, vou apostar no 1. Celta de Bigo, Sevilha, este é o campeonato da liga espanhol. O Levante, Getafe, x. Vila Real, o Sassuna, 1. Em Poli, Atalanta, para o campeonato italiano, vou apostar no 2. Genoa, Sassulo, x. O Dinese, Bolonha, x. Lase, o Inter de Milão, 2. E o Super 14, a Juventus com a ACA de Roma, o Mourinho, uma Juventus que este ano não está muito longe da coisa, vou jogar aqui, vou jogar no 1. Acredito pouco no Mourinho, Mourinho está, dá-me a impressão que está em declínio outra vez, espero que ele se aguente bastante tempo. Bastante mais. Mas não me parece, vai começar a criar anticorpos outra vez, e vai à estrada ser indemnizado principescamente outra vez. E achas que não ficará muito mais tempo por lá? Provavelmente o Mourinho não o aguentará, até ao fim do campeonato da época na Roma. Espero que outro também, no meu caso do Jesus, esqueci de dizer há bocado... Que o Rui Costa deve substituir também o Jesus. Que o Rui Costa não se deve antecipar, deixar rolar, até ou lavar os cestos, é bem-dima, como se estuma dizer, e portanto lá mais para a frente... Fechar as contas do campeonato e perceber. Lá mais para a frente, quando haver já mais resultados e tudo, analisar se vale a pena renovar com o cobeiro do Flamengo, ou o cobeiro do Flamengo, conforme eu apelidei aqui, ou não. Na minha opinião, não. E na opinião de muitos benficistas, não. Também não. Não. Não é indivíduo para estar à frente de uma instituição chamada Sportsville e Benfica. Veremos que decisão toma o novo presidente do Benfica. Estão feitas as apostas, está dado o recado desta semana e está analisada a atualidade desportiva. Vocês já sabem, voltem connosco também para a semana, aqui no canal do YouTube da Rádio Transforma. Sigam-nos nas nossas páginas de Facebook e de Instagram, deixem o vosso like e subscrevam o nosso canal. Eu e o Fernando, sem novidades, voltamos para a semana para passarmos novamente a bola. Obrigado.